A engenharia aeronáutica é um campo muito vasto. Não se pode simplesmente definir a engenharia aeronáutica como sendo apenas um único campo. No nosso caso, aqui no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, nós trabalhamos com manutenção de aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Às vezes uso como base de comparação para a pessoa que não sabe o que é uma manutenção, eu comparo isso aqui a uma grande oficina mecânica. É lógico que o nível de complexidade que nós temos que atender é muito maior. Mas se nós formos ver os centros de manutenção de carros, as oficinas mecânicas, que são bem organizadas, elas também têm ali um setor de planejamento, um setor de controle, um setor que faz o registro das informações. E nós aqui fazemos tudo isso, só que num nível de complexidade mais adequado, que é o requerido pelo avião. Dá para ter uma ideia aqui das principais estruturas do avião, que são as longarinas. e nós temos, por exemplo, uma longarina que começa mais ou menos nessa área aqui e se estende até esta parte aqui. Daqui em diante, há uma outra longarina. E por vezes, o problema que nós temos aqui é que essas longarinas trincam, elas racham. E para fazer uma substituição de uma dessas longarinas, é um trabalho muito grande, muito complicado. E é um trabalho que nós só conseguimos fazê-lo aqui.